Música Vou descer lá galera, vou filmar lá, vou descer lá e depois nós voltamos, tá? Olha só o tamanho É bonita Vem da cama no pé Está com pena Aí sim hein, vai preparar a prancha lá para fazer o sistema Vamos lá ver o Sr. Horácio Me encher aqui Bom dia Bom dia cara, está tudo legal? Tudo bem, graças a Deus Lá do Brasil, vim para cá em No Brasil está calor, assim está frio É Música Onde está o YouTube? Lá do Brasil, lá? Lá do Brasil, lá Lá da parte? Não, 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 não. Tive de nivelar a prancha, para poder estar enviando, para nivelar no tamanho certo. Olha o tanto de coisa ai, todos os estes são direcionais, e tem um monte de sistema, todos os estes estão atrasando, para que os estes estão atrasando, para despedir a calmação, para que os estes estão atrasando. Assim está preso. Ele não tem nada aqui O que é? Ele envolve uns mecanos, e faz uns transporte É um pouco de sangue Ele leva 4 horas para descober Um, do que mecanos? Que caramba! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Banhando a máquina. Vamos fazer um serviço especial aqui. Agora eu vou subir a máquina Emendando o vídeo aí Agora vai começar A operar Vou colocar a máquina lá em cima E aí 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 Tá perguntando se tem que pôr mais pra frente Caminhão E aí 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 Ele é perigoso às vezes ele escorregar né Por causa do barro Escorregar lateralmente Tem que ficar bem Bem certinho 60 toneladas 60 toneladas Fala assim em francês Sua só um tom Sua só um tom 60 toneladas Isso aí deve ter cavado Algum consortesiano Alguma coisinha Uma máquina desse tá ruim O operador lava Só no pé Caraca Olha Chegou a tolar A madeira No chão Yeah A madeira Ó E aí Crime Tchau, tchau. Olha o tanto que atolou, excesso de largura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal bruto ali, hein? Não tem jeito não. V8. 680. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai levantar o preixão. É legal, aqueles eixos lá atrás, eles trabalham de lado, eles usam controle remoto ali, e ele anda de lado, junto com o sistema da carreta, ele pode virar ele no ângulo ali de 15, 20 graus, até 90 graus ali ele anda de lado, 90 graus não sei, mas que ele vira de lado e vira. Ele faz isso assim ó, o eixo, agora ligou um outro motor, vai encher o... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza galerinha? Já volta aí Vou emendar o vídeo aí Vai ficar bonito esse vídeo aí Quero bastante like aí Curte aí Aí galera voltamos de novo aí Emendando o vídeo aí Estamos ainda erguendo a máquina ali ó Pode olhar o processo ali ó O cavalinho já deu uma uma baixada também Estão movimentando a máquina aos pouquinhos para trás O peso é muito grande hein Deve tá suspensa Tá mexendo no controle lá Pra poder Suspender mais a carreira Nossa senhora Fácil Tô Fácil 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 Eles estão discutindo a possibilidade de o peso não estar bem equilibrado ali. Tem que dar uma limpada nesse barro para não ir caindo pela estrada e jogar nos outros veículos. Vai baixar a torre. Vai baixar. 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 Vai baixar em cima. Mas já está tudo certo. Beleza galera? Então voltamos ai. Os que me perguntam se vocês vão amarrar Vão sim, ó lá, as correntes lá Pra passar a travar toda ela Na corrente Vai ficar travado ainda Apesar que a corrente Ali é pra, tipo Manter o equilíbrio, né Se você resolver cair Esse troço aí, não tem corrente que aguenta não Mas vai ser Travada com a corrente, beleza Olha o baita, velho V8, hein Maquinona, 60 toneladas Tô tirando daqui, ela tava fazendo um serviço Especial aqui, eu acredito que Tipo algum poço artesiano Alguma coisa pra cidade aí Vai travar a máquina agora Vão seguir viagem, beleza galera Fui